Olá, você sente saudades da infância? Eu sei, a vida perdeu as cores, não é? Tudo se tornou cinzento e embaçado. Mas não se preocupe, eu tô aqui pra mudar isso. Existe um jeito de voltar pra sua infância, pra você reviver suas melhores lembranças. Porém, é um método extremamente perigoso. A chance de sobrevivência é de apenas 2%. Então se prepare, pois agora eu vou te ensinar como acessar o núcleo dos sonhos. Em primeiro lugar, você deve encontrar um parque abandonado na sua cidade. Ele precisa estar isolado, sujo e esquecido. Às exatas 4 e 20 da manhã, você terá que escolher um dos brinquedos para se divertir. Assim que você atingir o ápice do divertimento, eles vão aparecer. Pequenas criaturas com roupas coloridas, um tanto parecidas com crianças. Mas com objetos estranhos no lugar da cabeça, alguns com TVs, outros com flores. E os mais bizarros possuem olhos perturbadores. Eles são os guardiões da infância, e podem te levar pra qualquer momento da sua infância. Desde lembranças boas, e até mesmo traumas. Essas criaturas são chamadas de Chirudes. Tente não ficar ansioso e com medo para não espantá-los. Você deve se aproximar daquele que for mais parecido com você. Fique tranquilo quanto a isso, pois o seu Chirudes se aproximará de você por vontade própria. Assim que ele chegar perto de você, estenda sua mão e deixe ele segurar. Neste momento, todos os Chirudes olharão para você. Pois a responsabilidade de segurar nas mãos de um deles é enorme. Sendo assim, seja gentil com seu Chirudes, pois ele te levará até o núcleo dos sonhos. O núcleo dos sonhos é composto por 12 estágios. Cada um representando uma época da sua infância. E você passará por cada um deles. E de jeito nenhum, solte a mão do seu Chirudes. É sério! Todos os estágios da infância são passíveis de traumas, sem exceção. Porém, os estágios do 8 ao 12 são os mais perigosos. Assim que você chegar no estágio de seu interesse, peça ao seu Chirudes permissão para ficar, ok? Estamos entrando no núcleo. Olha, daqui já dá para ver os estágios. Vamos lá. Estágio número 1 Este estágio é vazio e embaçado. Aqui ainda não se tem consciência. É raro conseguir enxergar alguma coisa neste lugar. Se você optar por parar neste estágio, você verá o mundo como o enxergava no seu primeiro ano de vida. E isso se você se lembrar de alguma coisa. Estágio número 2 Neste estágio você recebe o primeiro sinal de luz. Você consegue enxergar mais coisas. Porém, não sabe ainda o que é o que. Se você optar por parar neste estágio, você verá o mundo como o enxergava aos dois anos de idade. A voz dos seus pais será o seu único guia no meio da névoa. Estágio número 3 Neste estágio da infância é o momento em que eles aparecem. Você consegue enxergar os seus pais, mas além deles, você também consegue enxergar os amigos imaginários. E eles se parecem muito com você. Se você optar por parar neste estágio, você verá o mundo como o enxergava aos três anos de idade. Objetos se tornaram divertidos sem motivo algum. E você nunca se sentirá solitário, pois você sempre estará com seu melhor amigo, que é você mesmo. Estágio número 4 Neste estágio da infância é o momento em que sua imaginação está extremamente aguçada. Tudo que você imaginar pode se materializar. Isso inclui pesadelos. Se você optar por parar neste estágio, você verá o mundo como o enxergava aos quatro anos de idade. A fantasia e a realidade estarão lado a lado dentro da sua mente. Estágio número 5 Neste estágio é quando ganhamos mais compreensão do mundo ao nosso redor. É quando descobrimos coisas novas para explorar e queremos entender como as coisas funcionam. Se você optar por parar neste estágio, você verá o mundo como o enxergava aos cinco anos de idade. A curiosidade tomará conta do seu coração e os seus olhos vão brilhar a cada descoberta. A euforia inundará os seus dias, junto com a vontade de conhecer mais e mais do mundo. Estágio número 6 Neste estágio da infância é o momento em que você adquire consciência. Tudo deixa de ser uma névoa e se torna brilhante com cores vívidas. Se você optar por parar neste estágio, você verá o mundo como o enxergava aos seis anos de idade. Você verá tudo mais colorido e fantasioso e terá a sensação de que não precisa de mais nada, pois qualquer coisa o fará feliz. Estágio número 7 Este estágio é um dos mais alegres da infância. É onde todas as alegrias de ser criança se juntam e você consegue viver uma felicidade genuína e duradoura. Se você optar por parar neste estágio, você verá o mundo como o enxergava aos sete anos de idade. A alegria será praticamente infinita e nada pode te tirar a felicidade. O mundo ao seu redor brilhará como nunca antes. Estágio número 8 Neste estágio da infância, é o momento em que tudo o que você viver vai virar uma memória de nostalgia. Jogar videogames, brincar com seus amigos e também viajar com a sua família se tornarão memórias valiosas. Porém, este estágio é infestado de traumas. Se você optar por parar neste estágio, você verá o mundo como o enxergava aos oito anos de idade. Você poderá viver a nostalgia das boas lembranças ou o trauma das lembranças ruins. Estágio número 9 Neste estágio é onde você começa a perceber que nem tudo é uma fantasia. As coisas começam a perder o brilho e a cor, mas é também quando os sonhos são mais frequentes. Se você optar por parar neste estágio, você verá o mundo como o enxergava aos nove anos de idade. Se a realidade ficar sem graça, os seus sonhos serão o seu paraíso. Nos sonhos você poderá ir pra onde quiser, sem se preocupar com nada. Porém, tome cuidado com os pesadelos. Estágio número 10 Neste estágio você adquire habilidades sociais e também é quando começamos a sentir emoções complexas. Este é o momento em que mais nos lembramos da infância. Se você optar por parar neste estágio, você verá o mundo como o enxergava aos dez anos de idade. Você terá a sensação de que o ano demora a passar e você consegue aproveitar cada dia como se o tempo fosse infinito. E a alegria nunca acaba. Eu acho. Estágio número 11 Este estágio está parcialmente corrompido pelos traumas. Não temos acesso e nem podemos lhe dizer o que tem aqui. A energia dos traumas pode tentar te sugar pra este estágio. Então não solte a mão do seu child em hipótese alguma. Você foi avisado. Estágio número 12 Este é o momento mais consciente da infância. É quando você está mais lúcido de quem você vai se tornar. E também é onde suas maiores escolhas são feitas. Se você optar por parar neste estágio, você verá o mundo como o enxergava aos 12 anos de idade. A realidade ao seu redor ainda será colorida, mas nem tanto. O núcleo dos sonhos é um lugar estranho que é acessado dentro do seu próprio subconsciente pelos childs. A chance de 2% de sobrevivência se dá a alguns fatores. O primeiro deles é a sua ligação com o seu child. Se você soltar as mãos dele sem pedir permissão, ele não vai te segurar novamente, podendo te deixar preso em um looping infinito dentro do núcleo, te causando sofrimento extremo. E você entrará em um coma vegetativo no seu corpo físico. O segundo fator são os traumas. São criaturas que rondam o núcleo, procurando por vítimas para assombrá-las. Dito isso, em qual estágio você quer parar? Dito isso, em qual estágio você quer para assombrá-las.